Nesta quarta-feira, Nova Mutum se despede também do psiquiatra Dr. Miguel Araújo. O sepultamento de Miguel teve início às 7 horas desta manhã, no Memorial Capela Dois Irmãos. A partir do meio-dia, o corpo do médico seguirá para a cidade de Pontes e Lacerda, onde deverá ser sepultado. Miguel deixa esposa e filho. O SBT Comunidade deixa condolências à família enlutada. Obrigado.